Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando mais uma vez com o programa da Tamiris para vocês, diretamente pela TV UP, canal 28,1. Então, se você já está nos acompanhando, comente com seus amigos e familiares e façam parte da TV UP, como eu estou fazendo agora, que é uma alegria muito grande poder fazer parte da equipe da TV. Eu estou numa loja maravilhosa, gente, a Caixa. É uma loja mística. Então, depois do comercial, eu estarei falando com Vanessa Lingner. Ela estará falando dessa loja. Ela é enorme. Vou para o comercial em nome de Cooperativa Secred, quem coopera cresce. Dr. Augusto Legnani Neto, volto já com vocês. Cada dia no Secred é assim. O Secred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Secred, não é só dinheiro, é ter com quem comprar, é confiar, é realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter o parceiro. Eu sou o Secred, vou no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Secred. Já de volta do nosso momento cultural, já estou com a Vanessa e ela estará falando um pouco pra nós o que que vocês encontrarão na Caixa Mística, que são produtos esotéricos. Tudo bem contigo, Vanessa? Olá, Tamiris. Um prazer ter vocês conosco aqui na Caixa Mística. Aqui nós trabalhamos com produtos diversificados de várias partes do mundo. Produtos que trazem energia, que trazem bem-estar pra todas as pessoas que vêm nos visitar. Ele leva um pedacinho aqui da loja pra dentro do seu lar, pra dentro do seu espaço, do seu escritório, do seu estabelecimento. Então a gente trabalha com vários produtos, desde pedras, cristais, olhos essenciais, imagens. O que você imaginar, a gente tem aqui na Caixa Mística. Eu acho muito bonito porque ela tem bastante peças decorativas pra aqui também. Sim, a gente trabalha com peças do mundo inteiro. Desde gelas tibetanas, a gente trabalha com luminárias marroquinas, a gente trabalha com pedras e cristais de todas as partes do mundo. Desde uma rosa do deserto, que vem dos Estados Unidos, de uma chungita, que é uma pedra que vem da Rússia. Essa é uma pedra muito importante na área da saúde. Por quê? Você, a indústria farmacêutica, desenvolveu fármacos utilizando a molécula, a estrutura química dela, pra favorecer a absorção de alguns nutrientes no nosso organismo. Então, é uma pedra legal pra gente estar colocando dentro de um copo d'água, pra gente estar fazendo a ingestão dessa água ali no comecinho da manhã. Pra que quando você vai tomar o seu café, vai almoçar, você consiga ingerir melhor esses nutrientes que a gente se alimenta. Olha só que maravilha. Bom, você organizou aqui... Eu vou passar aqui pro ladinho dela, porque ela vai mostrar. O que você organizou pra mostrar pras pessoas... Gente, mas é uma loja muito cheirosa. Eu adoro isso. A gente trabalha... O cheirinho da loja já é um cheiro conhecido aqui na região. A gente trabalha com os incensos indianos. Então, são incensos de maçal. Na área da proteção energética, você pode estar trabalhando com os incensos de sândalo, incenso de mirra, incenso de olíbano, incensos que é utilizado há muitos anos, dentro da parte religiosa mesmo, nessa limpeza energética. Além disso, a gente trabalha com as pedras. As pedras são amuletos interessantes pra você estar carregando junto com você. Por quê? Ela emite uma frequência. Dependendo da cor, é a frequência que ela emite. Aqui, por exemplo, nós temos uma obsidiana. Essa é uma pedra muito interessante. Ela é uma lava vulcânica que se vitrifica quando entra em contato com a nossa atmosfera. Então, por muitos e muitos anos, essa pedra foi utilizada pra eliminar toda a negatividade. Ela espanta do nosso ambiente. Ou se a gente carregar conosco uma pedra menor, um pingente, um anel, ele ajuda também a fazer com que essa energia negativa se dissipe de perto de nós. Além disso, a gente pode utilizar também os banhos de erva. Os banhos de erva são excelentes. É uma excelente opção pra quando você tá se sentindo assim, com a energia carregada, algo aconteceu na sua vida que drenou a sua energia, você está sentindo pesado, algo ruim que aconteceu. Então, você pode preparar um banho de ervas. O exemplo assim que a gente pode dar, se é o banho de arruda, um banho de sete ervas, um banho de sândalo. Isso vai ajudar a fazer com que você elimine essa energia mais densa, pra que você reestabeleça essa energia positiva. E você volte a sentir aquela energia de alegria, bem-estar, disposição, ânimo. Pra isso que a gente trabalha com os banhos de erva. Além disso, nós temos também a parte dos óleos essenciais. Os óleos essenciais também a gente utiliza muito na parte da aromaterapia. Trabalhando então os nossos sentimentos, as nossas emoções. No caso também é possível utilizar o óleo essencial de arruda, o óleo essencial de olíbano. O olíbano, além de tudo, ele ajuda a gente a se conectar com o nosso lado espiritual. Então, pro processo meditativo, ele é muito interessante. Você está passando ele na tua região do terceiro olho. É muito bom. Vanessa, nós estamos aqui no cenário no qual eu gosto muito. Eu gosto muito do barulho das pedras. Eu não sei se pêndulos, como que a gente fala. Mas é muito bonito. Gente, e ela tem assim uma imensidade. Modelos diferenciados, lindos. Fala um pouquinho sobre. Aqui a gente tentou trazer um pouquinho do litoral pra um Moarama em região. Porque aqui a gente não encontrava essas peças como o sino dos ventos, o mensageiro dos ventos, os captadores de energia, as esferas multifacetadas. Que quando você coloca no seu ambiente, ela ajuda a transmutar toda a energia negativa, trazendo esse bem-estar, essa alegria, essa disposição pra dentro dos nossos espaços. Então, aqui a gente tentou representar a sua casa. Um local onde você vai poder estar colocando ali o seu sino dos ventos, o seu mensageiro, escutando esse barulhinho, trazendo um pouquinho da natureza pra dentro do seu espaço. Esse barulhinho, eu gosto desse barulhinho, olha só, gente. É um mais lindo que o outro. E cada um tem o seu significado, é isso? Isso mesmo. A gente tem as esferas multifacetadas, que trabalham um fio dos sete chakras, que ajuda a gente a alinhar a nossa energia. Desde o chakra básico, responsável pela nossa proteção energética, até o nosso chakra superior, que vai ajudar a gente na nossa conexão astral. Além disso, a gente tem o sino dos ventos, esse barulho, ele ajuda, essa frequência ajuda a dissipar a energia negativa de dentro do teu ambiente. Por isso que quando o sino dos ventos toca, a primeira coisa que a gente analisa é as pessoas que estão ao seu redor gostam ou não desse barulho. Se elas não gostarem, então vamos trabalhar ali algo pra aumentar a vibração dessa pessoa. Porque ela está precisando de um banho energético, de um cristal de elevação espiritual, como um quartzo branco, um quartzo transparente, uma metiça. Algo nesse sentido. Então, cada peça, ela traz aí uma energia diferente pra dentro do seu espaço. A sua loja aqui é enorme, mas você não tem só essa loja, você tem outras empresas. Isso mesmo. A gente conta com essa loja aqui na Avenida Paraná, a Caixa Mística. A gente tem a Caixa Mística também ali na Rua Ministro de Oliveira Salazar. Lá é mais voltado pra parte religiosa. Nós temos também a Caixa Mística em Cianorte, que também ela é um pedacinho aqui dessa loja da Paraná. E a gente tem duas lojas em Maringá também. Uma ali na Nel Alves Martins e uma dentro do Shopping. Pra poder levar também um pedacinho desse mundo pra cada cidade aqui do Noroeste do Paraná. E a Vanessa estará passando pra vocês agora mais umas dicas importantes que vocês encontrarão aqui na Caixa. Que é uma loja mística, produtos esotéricos. Então, vamos lá, Vanessa. Aqui a gente pode trabalhar também a energia da prosperidade. Então, da abundância. Que é algo que, assim, é muito procurado. Então, a gente trabalha com as organites. As organites, elas trabalham tanto a energia do cristal, quanto o fio de cobre pra transmutar energia. Então, se você quer que o seu estabelecimento, a sua casa, aonde você guarda a sua parte financeira, você tenha um crescimento financeiro, é bom ter uma organite que tenha pirita ou que tenha citrino dentro dela. Além disso, a gente pode estar fazendo também os potinhos da prosperidade. Esses potinhos a gente ensina vocês a fazerem em casa. Vocês compram com a gente o cristal e a gente ensina como você vai montar esse potinho da prosperidade. Quais são os elementos que você coloca junto com as moedas e junto com o cristal. Também é bem interessante e tem um cheirinho bem gostoso. Deve ser canela. Além disso, a gente trabalha também com peças de decoração, como as árvores de pirita. A gente tem também as árvores de turmalina negra para proteção energética. As árvores de ametista, que trabalham em elevação espiritual. Além de trazer um bem-estar e conforto para dentro dos nossos espaços. Então, quem tem problema de insônia, é legal você ter uma drusa de ametista para estar colocando ao lado da cama, na cabeceira da cama. É muito bom. Ele faz você ter um sono tranquilo, um sono relaxante. Isso mesmo. Além disso, você pode também estar utilizando os benefícios da aromaterapia com óleo essencial de lavanda. Não sei se você já ouviu falar. Mas o óleo essencial de lavanda, quando você coloca uma gotinha no seu travesseiro ou coloca no difusor elétrico um pouco antes de você ir dormir, você tem um sono reparador. Então, ele ajuda muito a gente a relaxar. E nisso, ter um outro dia com muita disposição, ânimo e alegria para que as coisas aconteçam. Além disso, a gente trabalha muito com os incensos. Os nossos incensos de canela, de sândalo, de cravo. Tudo isso também trabalha a frequência da prosperidade. E a gente não podia deixar de falar também em relação ao Ganesha. Pensou em prosperidade? Essa imagem é uma imagem interessante de você ter dentro do seu espaço para estar atraindo a parte financeira, a prosperidade. Muitas pessoas falam que ele vai remover os obstáculos da sua vida. Mas, assim, claro, é necessário a gente ter fé, a gente acreditar, a gente correr atrás, levantar cedo, trabalhar, fazer acontecer para que tudo aconteça. Não adianta ter apenas a imagem e pedir que venha. Ter um monte de imagens dentro da empresa e não trabalhar, né? Mas, para isso, a gente trabalha as vibrações. Por isso, os incensos para fazer a limpeza, a energização do seu espaço. Os banhos energéticos com plantas e sais de banho para você estar cuidando da sua energia pessoal. As imagens que vão trazer essa representatividade para dentro do seu ambiente. Então, assim, a gente trabalha com diversas peças do mundo inteiro dentro das caixas místicas, tentando trazer um pouquinho de cada parte do mundo para dentro do seu lar. Verdade. Vamos deixar o endereço da loja? Aqui em Moarama, a nossa loja principal fica aqui na Avenida Paraná, 4195, aqui na Baixada da Paraná. Venha nos fazer uma visita. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pelo teu carinho e por atender a gente por aqui. Eu que agradeço a visita de vocês no meu estabelecimento. Obrigada, Vanessa. Até uma próxima. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já, já, porque nós temos culinária. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred Vão do Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Vamos começando então A água já está quente Eu vou utilizar Aquela farinha que você vai comprar de pacotinho lá no mercado Pré-cozido, tá? Porque aqui tem que ser mais rápido A água já está Começando a ferver Vai colocando devagarinho Mexendo bem Porque o negócio aqui não pode empelotar, né? Porque quando faz aquelas bolinhas Eu acho que fica muito ruim E na hora de comer você sente Né? Ela já está ficando cremosa E como eu não quero ela muito dura Eu vou fazer assim Bem de leve E lembrem Lembrem-se que esta farinha já tem um pouquinho de sal Então aqui Ela vai ficar mais firminha Eu já vou ter que colocar um pouquinho de água Porque eu não quero ela dura Eu quero ela mais mole Bem cremosa E deliciosa Agora Cobrir Vamos tampar E vamos esperar Ok? Gente Eu vou colocar aqui Minha colher De manteiga na polenta Que eu gosto Ou você pode colocar um pedaço de queijo Aquele queijo caipira Fica muito bom Queijo colonial, né? Fica muito show Tá? Vamos cobrir aqui Porque Ela está espirrando para tudo quanto é lado Aqui Aqui eu vou fazer Gente Eu vou ter que Tirar bem Porque é tudo na quantia certa Tá? E não tem porque a gente jogar no lixo Nesses restantes aqui Tá tudo certinho E eu vou colocar Uma colher De manteiga junto Ok? Então Fazer isso Então aqui Eu coloquei quase O pacotinho todo De farinha De milho Não coloquei inteiro Mas você pode colocar 500 gramas E mais ou menos Quase 2 litros de água Para fazer Para ficar molinha Ok? Aqui eu já coloquei Meu azeite De oliva E uma colher de manteiga Aqui eu vou colocar O frango Ó gente A quantidade vai passando Tudo aí para vocês Tá? Vão anotando E qualquer eventualidade Está na descrição do vídeo Todos os ingredientes Às vezes as pessoas Nem procuram Na descrição de vídeo Nada Ah ela não explica Não sei o que Gente Por favor Tá? Procurem Então aqui agora Eu vou freitar Bem essa carne Depois eu vou colocando Os temperinhos E vai ajeitar tudo Aqui Eu tenho A parte Deixa eu colocar Aqui do ladinho Aqui eu peguei Meia cenoura E Fervi Com um pouquinho De sal Bem pouquinho Tá? É uma água Aguinha de cenoura Que daí Eu vou colocar Aqui Quando o frango Começar a fritar Bem Para ele dourar E ficar maciozinho Eu vou colocando Um pouquinho Dessa água Saborizada De cenoura Que a cenoura Vai para cá Também depois Tá bom? Então agora Vamos deixar fritar Bem E a polenta Vai cozinhando E as coisas Vão acontecendo O negócio Da carne É o seguinte Vocês podem Observar Que aqui Eu tenho Um pouquinho De peito De frango Mas eu também Tenho outros tipos Da carne De frango Eu não sou Muito adepta Ao peito De frango Não gosto Para falar bem A verdade Então Aqui eu peguei A carne De coxa Sobre coxa Essas coisas Assim Então Eu acho Que ela é mais saborosa É uma carne Mais firme Mais saborosa Então você pode Fazer a mesma coisa Quer fazer De peito De frango Faz com peito De frango Sem problema Nenhum Fica saboroso Pode fazer Com carne moída Pode fazer Com sardinha Pode fazer Com atum O que você quiser Tá? Que fica Delicioso Ou pensei Até fazer Com atum Estou com atum E sardinha Mas eu preferi Fazer com frango No dia de hoje Porque a Leonir Ferla Né? Ela Ela É Leonir Ferla Da Gama Ela até Falou A respeito Do Da polenta Recheada Então está Indo pra você Tá bom? E Depois eu vou Colocando outros Ingredientes E vou falando Pra vocês Tudo direitinho Beleza? Vamos aguardando Então Bom pessoal Eu A carne está aqui Fritando O que que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho De sal A polenta Eu não vou pôr sal Tá? Mas se quiser pôr Fique bem à vontade Eu não gosto Da comida Com muito sal Nem com muita gordura Então Vamos fazer assim Agora a carne Já está fritando A polenta Já está praticamente Pronta E vamos Continuar aqui Então Né? Nos nossos preparativos Bom A carne aqui Já fritou Pouco Eu não vou Deixar ela Fritar demais Senão ela Fica seca Aqui eu vou Colocar Meia cebola De cabeça Meia Cabeça De cebola Grande Ou você coloca Uma pequena Tá? Ah Coloca a quantidade Que você quiser Eu tô Eu tô Passando Pra vocês A quantidade Que eu Estou Utilizando Ok? Então Aqui eu coloquei A cebola Eu vou Colocar Tomate Não tirei Pele Não tirei Semente Estou fazendo Do jeitinho Que eu gosto E a pessoa Que pediu Espero que goste Também Italiano gosta Descendente De italiano Também gosta Né? De uma boa Polenta Então Agora eu vou Deixar Isso aqui Dar uma Desmanchadinha Porque eu quero Não quero Nada muito frito Aqui eu estou Colocando Três dentinhos De alho Coloquei Meia cebola Grande Coloquei Dois tomates E coloquei Três dentes De alho Grande Tá? Aqui a gente Vai deixar Fritar E conforme Vai fritando Nós vamos Colocando um pouquinho Da água De cenoura E também Depois vai A cenoura Junto Né? Sal eu já Coloquei Que vocês viram Não vou Colocar muito Depois lá Nos finalmente A gente dá Uma observada Se falta sal Ou não Então vamos Deixar fritar Mais um pouquinho Bom Vamos ver A nossa carne Nossa carne Não A da galinha Né? Ó Praticamente Já os temperinhos Desmancharam Se você Se você Quiser Colocar Pimenta Coloral Fique A vontade Agora Eu vou Colocar Um pouquinho De molho É opcional Viu? Coloca Se quiser Isso aqui É de tomate Cozido Pra dar Uma Pra ficar Uma carne Com molhinho Grosso Né? E pra Engrossar Também Agora Nós vamos Colocar Um pouquinho De água Com a Cenoura Essa Cenoura Já está Cozida Porque eu Já fervi Ela Você Coloca Se você Quiser Tá? E a gente Agora Nós vamos Colocando Água De cenoura Aos pouquinhos Pra deixar Um molho Bem gostoso O que Que eu Vou Colocar Aqui Junto Agora 10 gramas De chia É outra Também Que vai Deixar O molho Gordinho E lembrando É saudável Eu gosto De colocar Na minha comida Não sei Você Mas eu Gosto Tá? Agora Eu vou Deixar Ferver Mais um Pouquinho E vou Colocar Mais Um pouquinho De água Com Cenoura Porque eu Sei que Esse molhinho Aqui Ele vai Engrossar Um pouco Ok Cuida Pra não Pôr Muita Água Viu? Porque O intuito Aqui Não é Muita Água Não É deixar O molhinho Grossinho E vamos Cobrir Novamente Confere O sal Eu já Conferei E tá Tudo Certo Bom Agora Vamos abrir Aqui Nosso bolhinho Tá gostoso Pelo jeito Agora Agora nós Vamos fazer O que Vamos Colocar Cebolinha A minha Cebolinha Congelada Né Aqui Eu tenho que Pegar A cebolinha No mercado Ou de Alguém Chega em Casa Corta Tudo Vai Pro Congelador E Muita Gente Em casa E não Precisa Fazer Isso Tem na Hortinha Aqui Eu não Tenho Espaço Infelizmente Mas Daria Pra plantar Em vaso Também Mas Tudo Bem Está Aqui Vamos Deixar Ferver Mais Um Pouquinho Para Que Todos Os Ingredientes Integram Bem Fique Bem Saboroso Eu Já Conferi O sal Aqui Está Bom Confere O seu Também E Está Tudo Certo Gente Olha Só Está Quase Prontinho Já Para A gente Colocar Na Nossa Polenta Ok A Polenta Está Pronta O que Eu Vou Fazer Vou Colocar Um Pouquinho Da Polenta E Depois Vamos Colocar O Molho Ok Bom Agora Vamos Vamos Colocando Nossa Carne Em cima Da Nossa Polentinha Deliciosa Gente Esse molhinho Aqui Bem Natural Não Tem Amido De Milho Nem De Nada Tá Porque Muita Gente Engrossa O molho Com Amido E Eu Acho Que Não É Necessário Não É Delícia Que Fica Vamos Vilar Aqui Aqui A delícia Disso Tudo Agora Eu Vou Colocar Queijinho Ralado Por cima Da carne Gente Muitas Coisas Aqui Você Coloca Se você Gosta Viu Se não Gosta Não tem Problema Não Precisa Pôr Agora Nós Vamos Com O restante Da Polenta Você Não Precisa Preencher Tudo De Polenta Viu Faz Os Montinhos Vai Colocando As Porções Aqui Tá Que Você Vai Cobrir Com Queijo A delícia Do Queijo Eu Gosto Eu Gosto Muito 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 De Polenta Sou Polenteira Gente Tudo Que É Feito De Milho Eu Gosto Acho Um Espetáculo Tirar Aqui Com Outra Colher Para Não Estragar A Minha Panela Essa Casquinha Aqui Da Polenta Não Pode Deixar Viu De Jeito Nenhum Agora Nós Vamos Cobrir Com Fatias De Queijo Que É Tudo De Bom Que Já Vai Derreter Porque Está Tudo Quente Quando Eu Faço A Polenta Defubar Que Demora Muito Mais Eu Deixo Uma Hora E Quarenta Mais Ou Menos Eu Deixo A Panela Para Tirar Casquinha Depois Porque Eu Amo Bom Aqui A gente Vai Fazer Assim Que Vai Derreter Tudo E Está Tudo Certo Agora É Forno Para Gratinar O Nosso Queijo Da Nossa Polenta Recheada Bom Pessoal Aqui Está Nossa Culinária No Dia De Hoje Que A Polenta Recheada Com Frango E Vocês Estão Vendo Aí Ficou Lindíssima Mas Agora Nós Vamos Tirar Uma Pontinha Ela Está Muito Quente Olha Queijinho Gente Tudo De Bom Né Está Está Muito Quente Só Vou Experimentar Um Pouquinho Para Ver Como Está De Tempero Perfeito Pode Fazer Ficou Deliciosa Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez aqui pela TV UP Canal 28,1 Acompanhe o programa da Tamires todos os dias Mas também toda a programação da TV UP A TV feita por você Eu tenho certeza que por aqui você tem muito a ganhar Tem muitas informações importantes Beijos e abraços E até lá